Aí ó, pra vocês que são a favor da legalização das drogas aí ó, maconha e algo mais Dá uma olhada nisso aqui ó, você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é Cracolândia Isso aqui ó, é um monte de zumbi, 24 horas por dia assim ó Movido em função da pedra, do crack, olha aí ó Trânsito fechado, olha a multidão de viciado ó É estilo The Work and Dead, isso aqui é The Work and Dead da vida real Olha isso aqui ó Aí quem é a favor de legalizar droga, de não sei o que Pega um filho seu e joga aqui ó, sabe? Sai pra trampar de manhã aqui ó, 4 horas da manhã igual eu saio E tem que atravessar isso aqui ó, sabe? Você aí burguesinho safado, que é a favor das drogas aí ó Vem pra cá, vem ficar aqui no meio aqui então Quem é a favor da droga devia tá aqui ó, devia tá ali no meio ali ó Olha isso aqui ó, trânsito interrompido, Avenida Rio Branco fechada Terminal Princesa Isabel ali E um monte de zumbi ó Zumbi Tudo zumbi ó, em função da droga ali ó Ó a aglomeração ali ó Cadê seu João Dória? Cadê? Vem aqui, falar que não pode aglomerar Vem aqui João Dória, vem aqui ó Vai lá no meio lá, proibir da multa Vai lá, vai lá tomar as pedras de craque que tão vendendo João Dória Você não é bom nisso? Você não é bom em pegar trabalhador? Olha aí ó, vem aqui no meio Entendeu? A polícia tá ali, mas a polícia não tem culpa não Entendeu? A culpa tá do governo que financia isso aqui ó Quem financia isso aqui é o governo Quem financia isso aqui é político Quem financia isso aqui é empresário Aí ó, um monte de zumbi Então é assim ó Quem for a favor da droga Pega seu pai, sua mãe, seu filho Vem aqui pro meio aqui ó Festejar, levanta a bandeira aqui Libera a droga Obrigado Obrigado Obrigado.